Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de Geografia do sétimo ano. Nossa aula de hoje é sobre os meios de transporte no Brasil. A gente vai entender como funciona o sistema ferroviário, rodoviário, hidroviário, aeroviário e as grandes regiões brasileiras. Então, as ferrovias no Brasil. Do ano de 1870 a 1920, esse período ficou conhecido como o período de maior extensão da rede ferroviária no Brasil. Ele ficou conhecido, você pode encontrar nos livros, em qualquer meio de estudo, você vai encontrar como a era das ferrovias, porque foi um período em que os mecanismos de circulação, eles tiveram essa transformação com a implantação da rede ferroviária. Nesse período aqui, era um meio de transporte mais importante, certo? Então, vai ser responsável pela circulação de pessoas, de mercadoria, de capital, vai ser muito importante para o desenvolvimento do país. Só que, em 2010, nós temos a criação agora das rodovias e essas rodovias, por serem mais econômicas, ao que se diz respeito à gasolina usada ali na circulação, então, a rodovia vai virar uma concorrência para as ferrovias. Por conta disso, com a expansão e concorrência das rodovias, as ferrovias brasileiras ficam envelhecidas, ficaram envelhecidas e antieconômicas. Por isso, muitas foram desativadas e a rede ferroviária foi reduzida. Então, atualmente, as ferrovias concentram-se ao longo do litoral apenas. Muito raro a gente encontrar agora redes ferroviárias dentro das grandes regiões, circulando entre as grandes regiões. A gente vai encontrar mais quando se refere à circulação de mercadorias, né? E vai se encontrar mais ao longo da faixa litoral do país. As rodovias brasileiras. O surto desenvolvimentista do governo JK, Juscelino Kubitschek, que optou pelas rodovias no período de 1956 e 1960, vai ser o motivo principal para que a rodovia agora, ela vire o nosso instrumento de circulação fundamental e substitua, em grande parte, as ferrovias. Porque as rodovias vão aparecer como uma forma mais econômica de transporte e de circulação de pessoas, de capitais, de mercadorias. Agora, qual um ponto importante quando a gente fala das rodovias brasileiras? Nesse período aqui do governo de Juscelino Kubitschek, quando ele implanta as rodovias no Brasil, ele vê as florestas apenas como uma mata. Quando a gente fala mata, a gente está querendo dizer que ele não via ali uma importância. Ele via como um obstáculo para o crescimento das rodovias. Então, nesse período da implantação das rodovias no Brasil, o desmatamento vai ser muito grande, certo? As perdas ambientais vão ser muito grandes. Então, se a gente for pegar um período na história em que houve uma perda de territórios, de florestas no Brasil, foi nessa década de 1956 e 1960, quando Juscelino Kubitschek implanta as rodovias no Brasil. Então, há essa devastação ecológica sem precedentes e atualmente a densidade rodoviária é bem maior que a densidade ferroviária, apesar do mau estado das estradas brasileiras. Aqui entra outro ponto interessante. Antes existiam apenas as ferrovias, certo? A partir de determinado momento, surgem as rodovias como uma forma mais econômica de transporte. Só que as rodovias, embora elas tenham essa importância no transporte, elas não vão ser bem cuidadas atualmente. Atualmente, a gente tem um cenário de abandono das rodovias brasileiras, certo? Então, por conta disso, elas se encontram em mau estado. As rodovias são divididas em três tipos. Esses três tipos pelos quais ela é dividida é para melhorar a administração, certo? A chegada de recursos, de manutenção, de infraestrutura dessas estradas. Então, a gente tem as federais, certo? Que são as BRs, as estaduais, as principais de Minas Gerais, Paraná e São Paulo e as municipais. O que foi o Programa Nacional do Álcool, então? Até então, quando a gente estuda ferroviária, né? E rodoviária, a gente está tratando de transportes que vão utilizar como mecanismo de locomoção ali o combustível que é a gasolina, certo? Mas a gasolina é um combustível proveniente do petróleo. E nessa época aqui no Brasil, havia uma dependência muito grande da compra de petróleo do exterior. Então, os preços poderiam mudar constantemente. Pode ser que em determinado momento, em que havia uma demanda maior de petróleo para outras partes do mundo, certo? O preço subisse, porque estaria muito valorizado e isso atrapalharia nos transportes do Brasil. Então, esse Programa Nacional do Álcool nada mais foi do que uma forma de construir um novo combustível que pudesse substituir a gasolina e que fosse mais econômico para o Brasil. Então, em 1975, com a finalidade de desenvolver um substituto para a gasolina, o governo brasileiro criou o Proálcool, investindo na produção de álcool, que é um recurso renovável. Então, benefícios do Programa Nacional do Álcool. A substituição da gasolina, houve a geração de novos empregos. Por que a geração de novos empregos? Porque a produção do álcool é pela cana-de-açúcar, certo? E a cana-de-açúcar, normalmente, ela é plantada em latifúndios. Então, você tem uma grande extensão de terra precisando ali de mão de obra. Porque o cultivo da cana-de-açúcar é um cultivo intensivo. Então, você precisa de mão de obra ali naquele latifúndio. Então, por conta disso, grandes territórios, grandes pedaços de terra do Brasil vão ser separados. Aqueles pequenos proprietários que antes viviam ali naquela terra, era a sua terra para plantio de subsistência. Eles vão perder suas pequenas propriedades para que agora essas grandes propriedades, elas pertencem ao governo na produção desse novo combustível. Então, enquanto alguns vão perder os seus minifúndios, uma grande parte da população agora vai ter novos empregos no campo para trabalhar nesses latifúndios de cana-de-açúcar. Outra coisa, a diminuição do êxodo rural. Porque o que é o êxodo rural? É a saída dos camponeses em direção aos centros urbanos em busca de uma vida melhor. Então, agora, se chega emprego aos campos, não existe mais aquela grande demanda de sair do campo para a cidade. Agora existem oportunidades no campo devido a esses latifúndios. O fortalecimento das indústrias automobilísticas. Então, essa criação de um substituto da gasolina impulsionou para que houvesse a implantação no Brasil de indústrias automobilísticas. Porque agora não tinha mais aquela dependência, aquela dependência absoluta da gasolina que era comprada. E que o Brasil dependia. Independente do valor, se estava alto, baixo, o Brasil era dependente. Então, agora, se ele tem um substituto, significa que pode-se investir em meios de transporte, de locomoção. E a construção e montagem de destilarias que fortaleceu a indústria de máquinas e equipamentos. Essa montagem de destilarias era para poder produzir o álcool a partir da cana de açúcar. Então, por conta da construção dessas destilarias, houve também um fortalecimento para que houvesse a construção de indústrias de máquinas e equipamentos. Então, de uma forma geral, a gente pode entender que o Programa Nacional do Álcool, ele não apareceu só como uma forma de substituir a gasolina e diminuir a dependência do Brasil na compra de gasolina de outros países. Mas apareceu também como uma forma de um pequeno desenvolvimento social. Ela diminuiu o êxodo rural, ela influenciou a instalação de indústrias, de máquinas, de equipamentos, de indústrias automobilísticas. Então, houve um pequeno desenvolvimento na região, quando a gente se refere ao rural, certo? No campo, houve um grande desenvolvimento. Os urbanos, até que não, podemos dizer assim, que não houve uma diferença tão grande por causa desse Programa Nacional do Proalco, certo? Mas no campo foi muito importante. As hidrovias brasileiras. 80% de embarcações são de navegação interior e 20% são de longo curso e cabotagem, certo? Então, vamos entender isso aqui. O que eu estou querendo dizer? As hidrovias também são um meio de transporte alternativo e muito importante dentro do Brasil, certo? São as embarcações, as navegações. Essas embarcações vão ser responsáveis da mesma forma que as rodovias e as ferrovias, elas vão ser responsáveis pela circulação de mercadorias, certo? Principalmente de mercadorias aqui, quando a gente fala de hidrovias. Mas elas podem acontecer de três formas diferentes. A maior parte das navegações no Brasil é no interior, ou seja, entre as macro-regiões do Brasil. Então, 80% são navegações entre as macro-regiões para a circulação de mercadoria e de capital. E os 20% são de longo curso e cabotagem. Quando a gente fala de longo curso, estamos nos referindo agora às navegações que chegam aos portos no exterior, certo? Aos portos de outros países para trazer mercadorias. Então, as hidrovias hoje, junto com as aerovias, são os principais meios para a chegada de produtos importados dentro do Brasil. E a cabotagem nada mais é do que uma navegação litorânea, uma navegação costeira, certo? Ela vai sair da costa de um estado até a costa de outro estado. Então, vai ser uma transferência de mercadorias e de pessoas entre duas regiões de um mesmo país. Os maiores portos que nós encontramos no Brasil, e os mais importantes, o de Santos, o de Porto Alegre, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Recife, Paranaguá, Vitória, Salvador, Belém, Manaus e Fortaleza. As aerovias brasileiras. Os fatores que levaram ao investimento em aerovias brasileiras. A grande extensão territorial, certo? O Brasil tem uma grande extensão territorial, uma extensa orla litorânea, modestas altitudes de relevo. Quando a gente fala de modestas altitudes de relevo, estamos dizendo que o relevo brasileiro, ele não chega em alta, não alcança altas altitudes, né? Não existe planaltos, muitos planaltos. Nossa região é de depressões e planícies. E isso facilita muito nas aerovias. O clima, que é sempre quente, e a deficiência dos outros meios. Está em negrito isso aqui, porque se não fosse a necessidade, se não fosse a deficiência dos outros meios, não haveria necessidade de se investir em um novo meio de circulação. Então, esse é o principal fator que levou à criação das aerovias. A primeira agência aérea foi a Varig, que é a aviação aérea rio-grandense, em 1927. Hoje, já existem muitas outras agências, certo? Mas foi a partir dela que houve uma valorização e um desenvolvimento das aerovias. Outro ponto importante das aerovias é a localização de Brasília. Por que a localização de Brasília foi um ponto importante para as aerovias? Porque quanto mais longo um voo, mais perigoso ele é. Então, no sistema de aerovias, prefere-se viagens curtas, certo? De pequenas distâncias. Então, para que houvesse dentro do Brasil a circulação de aviões com distâncias próximas, sempre iguais e pequenas distâncias, foi preciso colocar Brasília como um ponto de referência. Por quê? Onde Brasília se encontra no mapa do Brasil, para todas as outras regiões, não vai passar de 2.500 quilômetros, certo? Então, se você está na região norte e você quer chegar na região sul, você não vai fazer um voo sem parar. Você tem Brasília, você tem São Paulo, você tem as regiões ali do centro-oeste e do sudeste para que você possa fazer uma ligação e continuar o seu voo. Então, Brasília vai ser um ponto muito importante também na criação das linhas aéreas. E a indústria aeronáutica, né? Que agora é a Embraer, é a indústria aeronáutica brasileira. As grandes regiões brasileiras. Bom, a gente tem que entender que as regiões brasileiras, as grandes regiões, são divididas em cinco. A gente tem a região norte, que é essa de verde, a região nordeste de marrom, a região centro-oeste de amarelo, a sudeste de vermelho e a sul de azul. Cada região dessa, ela tem uma importância no contexto geral, social brasileiro. Cada uma teve o seu papel na construção da cultura, da economia do país, certo? Então, a partir das próximas aulas, a gente vai começar a estudar mais especificamente cada região. Mas agora a gente vai dar aquela planada, certo? Dos principais estados brasileiros, onde eles estão, em quais regiões eles estão e suas capitais. Então, a gente tem aqui, região norte, né? Composta por sete estados. Então, Rondônia, certo? Acre, Amazonas, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Na região nordeste, a gente é a região que tem maior número de estados. Nove estados nós temos ali, certo? Então, Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Na região centro-oeste, a gente tem quatro estados. Ah, mas eu só estou vendo três. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. O Distrito Federal, hoje, ele é considerado pelo IBGE também um estado, certo? Mesmo localizado dentro do estado de Goiás. A gente tem a região sudeste, com quatro estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. E a região sul, que é composta por três estados e é a região de menor extensão territorial, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Agora, um ponto interessante. Embora a região sudeste e sul, juntas, correspondam à menor parcela percentual de território brasileiro, a economia brasileira, certo? O PIB brasileiro bruto está nessas duas regiões. Então, são regiões muito industrializadas e muito importantes para a economia do país. Por quê? A região norte, por exemplo, ela é a região mais extensa. Mas, em relação à economia e ao desenvolvimento, é uma região agropecuária, certo? Então, esses pontos interessantes a gente vai entender nas próximas aulas quando for estudar cada uma dessas regiões. Então, é isso, gente. Toda a nossa aulinha foi tirada do Caderno do Futuro, Geografia do sétimo ano. Espero que tenha entendido. Sucesso nos estudos e até a próxima.